Música Aquele é o povozinho da história É que ninguém está enxergando ele Ele é o bonzinho, o narcisista Ele é extremamente inteligente Ele é bom pra caramba Ele ganha bem Ele consegue ajudar todo mundo ali Mas ninguém consegue olhar pra ele Tadinho Ele vira o tadinho Ele não é o monstro que essas pessoas pintam E aí quando ele percebe Que ele está agredindo a esposa Outra coisa que eu quero que você compreenda O narcisista A pior dos narcisistas E o mais perigoso É em relação ao marido e mulher Porque o outro corre risco de vida Compreende? Corre risco de vida Porque o narcisista Ele pode fazer e induzir você a se matar Porque você não presta Se eu fosse você eu me matava Isso não vale nada Então o narcisista Ele pode induzir o cônjuge e a morte Tanto a esposa quanto o marido E normalmente é mais voltado De possessão de homens pra mulheres Raramente um homem Gosta de uma mulher forte Dona de si Poderosa Que resolve as coisas Por quê? Porque incomoda Ela fere o ego dele Então ele precisa dominar Aquela leoa Ela não pode ser mais forte Que ele Ela tem que ser mais fraca Que ele Então o domínio É o que faz parte E quando ele oferece Muito amor Olha que interessante Isso que você falou Ele oferece muito amor Pra tirar de você Tudo que ele precisa Quando ele já tirou Tudo que ele precisa Ele continua tendo você lá Manipulando você lá Mas ele começa A ter outras pessoas Porque você já não satisfaz mais Ele precisa de mais Então ele já sugou Tudo que tinha de você Ele já escravizou você Agora ele precisa de outro escravo E ele busca outros escravos E continua ainda mantendo Os escravos que ele já tinha Exatamente Porque ele é bom nisso Ele é bom em manipular E ele consegue ser inocente Em todas as acusações E ele consegue também Encantar muito bem Também as pessoas Ele é bom Por que ele pode virar Um sociopata? Porque na rua Todo mundo enxerga ele Como muito bom Ele é muito bom Ele ajuda todo mundo Ele paga bebidinha Pra todo mundo Ele é o melhor da família Ele consegue se solidar Com todo mundo Aí a esposa vai reclamar Desse homem Como que ela vai reclamar dele? Ele é ótimo O narcisista Tem muita gente que pergunta Se o narcisista Ele tem cura Gente Eu acredito fortemente Que o narcisista É um transtorno Eu acredito Que o ser humano Tem jeito No entanto Não é do jeito Que a gente quer Enquanto o narcisista Ele não perder E ele precisa perder Por amor Ou por dor Pra ele procurar Ajuda E ter uma mudança De comportamento dele Caso contrário Ele vai continuar Colecionando vítimas Uma pessoa que é narcisista Ele não consegue ser feliz Num relacionamento só Um narcisista Normalmente Olha que feio Isso que eu vou dizer O narcisista Normalmente Tem relação extraconjugal Normalmente Ele tem um amante Tem alguém aí Por trás Este é o segundo capítulo Do Minidoc Sobre Daniel Mastral Que estamos fazendo Enquanto imersos Em pesquisas aprofundadas Sobre o caso Para a confecção De um livro Sobre a história Uma parceria Deste canal E a doutora em psicologia Thais Avarese O capítulo de hoje Cíntia Lembrando que são episódios curtos Estamos em férias também Nós estávamos pensando Em fazer conteúdos Ligados ao caso Daniel Mastral Apenas para membros Do canal Assim Nós pouparíamos Ao seu secto De fanáticos Que vissem o conteúdo Já que eles não gostam Mas Para não prejudicar Os nossos seguidores Resolvemos Mantê-los aqui Pois sabemos Que nem todos São membros do canal Embora tenhamos Conteúdos exclusivos Para membros também Como pede a plataforma Cíntia Lott Nasceu em uma família De pessoas muito bem Instruídas Que prezavam Pelo intelecto A cultura E as artes Não era uma família Abastada Mas tinham acessos Que nem todos Naquela época tinham Anos 80 e 90 Cíntia era a filha Primogênita de Nádia Uma mulher instruída E Orfeu Um homem que quase Terminou os estudos Em filosofia Ele era professor E chegou a se candidatar Também Mas a gente vai contar Um pouco mais Sobre isso depois A família Lott De origem italiana Era unida Inteligente E harmoniosa Cíntia era uma criança Brilhante Um dia Seu pai fez uma loucura Chegou em casa E a presenteou Com um piano Algo caríssimo Que demonstrava Todo o esforço Do patriarca Da família Em incentivar Os talentos Dos filhos Este piano Ainda existe E custa na casa Dos 50 mil reais Depois De Cíntia O casal Teve Heitor O menino Seguiu os passos Da irmã Culto e musical Porém Tocava violino Cíntia e Heitor Eram melhores amigos Faziam duetos Em casa Estimulados Pelos pais Cíntia Era uma devoradora De livros Lia compulsivamente Gostava de ler De tudo Especialmente Aquelas pautas Místicas Com forte Conteúdo social E até livros Proibidos Em casa Especialmente Devido a sua Precocidade Seus pais Tinham um orgulho Imenso Daquela criança Esperta Culta Cheia de vida E musical Ela chegou a ganhar Um concurso Na escola Pelo livro Que escreveu Nem era necessário Escrever um livro Apenas uma história Mas ela Sempre ia além Era fora da curva Tinha opinião Sobre tudo Os dois Cíntia e Heitor Eram muito amados Criança amada Criança segura Quando as coisas Melhoraram Seus pais Compraram uma casa Na praia Em uma localidade Que já Costumavam frequentar Uma vez Uma tia das crianças Tinha uma casa lá Então juntavam-se A seus primos E faziam Verdadeiras Travessuras Quando juntos Mas nem tudo Foram flores O pai de Cíntia Ele deixou A faculdade Pois lhe haviam Feito uma promessa De trabalho Mas infelizmente Tal promessa Não se cumpriu E ele tampouco Terminou o curso Foi neste período Que ele decidiu Então entrar Para a política Com uma agenda Cheia Reuniões E mais reuniões Até altas horas E viagens E mais viagens Seu Orfeu Estava também Um pouco mais frio E ausente Então a família Se entristeceu Houve um distanciamento Entre ele A esposa E os filhos O casal Chegou a separar-se Cogitando o divórcio Foi então Que Orfeu Resolveu conversar Com os filhos Pré-adolescentes Lhes questionando Sobre querer mudar A situação financeira Mas tendo um pai ausente Ou continuar A ter a vida de antes Mas com o pai presente Seu Orfeu Conversou com cada um Individualmente E as respostas Foram idênticas Volte para casa papai Por favor E ele acatou Desistindo de vez Da carreira política A família Voltou a ser unida Como antes Mas um infortúnio Terrível Bateu a porta De dona Nádia Ela foi desenganada Pelos médicos Devido a uma doença Degenerativa Autoimune Podendo não passar De 24 horas Os médicos Lhe disseram Que não havia Nada mais Que pudessem fazer Seu Orfeu Viu o seu mundo Desabar Uma série de coisas Passaram por sua mente Castigo Será que se eu A levar aos Estados Unidos Conseguiria Um tratamento De ponta Um experimento Então O caminho da família Se cruza Com aquele De evangélicos E aí Após uma situação Espiritual Milagrosa Dona Nádia É curada Deixando aos médicos Atônitos Nada mais Resultava de negativo Em seus exames Dizem seus parentes Importante salientar Que estes são relatos Dos familiares A partir dali A família toda Passa a seguir As doutrinas Do protestantismo Assiduamente Especialmente Seu Orfeu Os detalhes Serão contados No livro De edição limitada Que está sendo escrito Por esta jornalista E pela doutora Em psicologia Thais Avarese Especialista em depressão O bullying Não influenciou Em sua dedicação E resultados Afinal Ela era de fato Inteligente E ninguém conseguia Tirar isso dela Com bullying Ou sem Por ser seu irmão Heitor passa a sofrer As consequências disso Tanto por parte Dos colegas Quanto por parte Da famigerada professora O bullying Perdura Até o fim Dos tempos de escola Um dos rapazes Por quem Cíntia Se apaixonara E depreciava Ela segurou tudo Por muito tempo Calada Foi ficando Mais fechada Reclusa Menos falante O que lhe confortava Era o grupo Da igreja Com o qual Fazia inúmeras Atividades Em casa Apesar de estímulos Arte, cultura Estudos Seu Orfeu Ensinava as crianças A atirar A municiar armas Imagine Se Cíntia Tivesse a cabeça fraca Ou fosse uma Desequilibrada A dor de cabeça Que isso poderia ter dado Na época do bullying Na verdade Foi seu Orfeu Que ciente Dos maus tratos Aos filhos Foi até a casa Onde morava O garoto Que coordenava Este bullying Contra Cíntia De piano Segundo contam Ela não tinha Didática O que prejudicou O desenvolvimento Musical De Cíntia Já Heitor Teve como mestre De violino Um japonês Considerado um dos melhores Ali do local Então Cíntia Cíntia passa Cíntia passa No vestibular De medicina Na USP E Heitor É enviado A Rússia Para estudar Em um dos melhores Conservatórios Musicais Do mundo Na área Cíntia Cíntia se sentiu Menosprezada Menosprezada Injustiçada Abandonada Ela se sentia Abandonada Pelo irmão Seus anos De sofrimento Na escola Criaram um buraco Dentro de Cíntia Aquele da insegurança Da baixa autoestima Ela não via Que na verdade Quem estava sozinho Era seu irmão Na Rússia Enquanto ela Permanecia em casa Com os pais Em seu país Falando o seu idioma Nada Nenhum discurso Conversa Fez com que Cíntia Superasse isso Ela e o irmão Se distanciaram Não existia internet As ligações Eram caras E escassas Cíntia foi se fechando Em determinado momento Ela leu o livro Eu Cristiane F Drogada E prostituída Proibido em casa E ela ficou Fascinada Só não menos Do que quando leu As Brumas de Avalon Livro que provocou Uma catarse Em sua vida Ela o leu E releu Incontáveis Vezes Este livro Fala sobre A lenda do rei Arthur Sob uma ótica Feminista Na sua obra Suas protagonistas São as mulheres Como Morgana Guinéver E Morgauz A obra Dividida em quatro volumes E também deu origem A outras obras Ambientadas No mesmo Universo Escritas Por outros autores A terra mística De Avalon Foi imortalizada No ciclo arturiano O mais conhecido Herói celta E em torno dela Realidade e ficção Se confundem Envolvendo As Brumas A história do lugar Avalon Se situaria A sudoeste Da Inglaterra No local Onde há um monte Chamado Thor E a abadia De Glanstonbury As Blumas De Avalon É uma obra De 1979 Da escritora norte-americana Marion Zimmer Bradley Feita em quatro volumes É ambientada Durante a vida Do lendário Rei Arthur E seus cavaleiros E tem por escopo Narrar A já conhecida Lenda Arthuriana A partir de outra Perspectiva Mas É um livro Que nem todos Os evangélicos Aprovam Pelo carácter Místico Incutido nele Já na casa Dos 20 anos Um episódio Forte e dramático Marcou a história De Cíntia E sua família Mas prometemos Não trazê-lo à tona A pedido da família A partir deste acontecimento Cíntia passa A viver aquém Também De sua família Algo que nunca mais Foi restaurado Ela não dirigia A palavra a seu pai Entrava e saía E permanecia Em seu quarto Seu irmão Permaneceu Entre idas e vindas Da Rússia Por 11 anos E quando vinha Muitas vezes Era tratado Com um deboche E muitos ciúmes Caso trouxesse Alguma namorada Russa E então O episódio Piora Devido ao seu Desfecho Fazendo com que Cíntia entrasse Em depressão Vinha do estágio Para seu quarto Bagunçado Sua família Não sabia Ou entendia O que de fato Fosse uma depressão Isso era início Da década de 90 Naquela época Se fazia estágio Antes da formatura E Cíntia sempre Teve alto rendimento No que quer que fosse Que se propusesse a fazer Durante sua formatura Uma trégua com seu pai Para uma foto Que só durou este dia Cíntia nunca foi psiquiatra Nunca Logo ao se formar Conheceu Marcel Agostinho Ferreira Um homem bonito Engraçado Pelo menos no início Que lutava com o guifu E dizia ser Ex-satanista Ele trabalhava Como contador Em uma firma Era classe média baixa Mas gostava De ler coisas místicas Religiosas Assim como Cíntia Eles rapidamente Grudaram um no outro O pai de Cíntia morre Os dois nunca Fizeram as pazes O que perturbou Um pouco a consciência De Cíntia Mas nada que a fizesse Se arrepender Do caminho Que viria a tomar Com Marcelo Sem volta A ideia de ter Um homem bonito Inteligente Como seu namorado Depois de anos De rejeição na escola Fez com que Cíntia De certo modo Idolatrasse Marcelo Cedendo a todos Os seus delírios A Casa Lotte Continuaria a ser Uma casa cristã Evangélica Não admitindo Certas saliências Quando Heitor Vinha da Rússia Ele não permitia Que Cíntia e Marcelo Ficassem trancados No quarto Com a porta fechada O que irritava Marcelo Que muito rapidamente Passou a demonstrar Querer se apropriar Da casa E de tudo O que Cíntia E sua mãe tinham Ele dizia a Heitor Por que você Não arruma Uma casa pra você? Essa casa aqui Não é sua Esse foi apenas O início Da entrada De Daniel Mastral Na vida De Cíntia Ou Isabela Mastral O personagem Que ele criou Que ele deu vida E acredita-se Que ele matou E aí E aí E aí